Olá minha gente, começando mais um programa Boa Tarde Curitiba, hoje quinta-feira dia 31 de março. A você de casa, obrigado pela companhia, sejam todos bem-vindos e obrigado aí pela audiência. Hoje, dia 31 de março, é também o dia nacional da saúde e da nutrição. Coloca na tela lá pra gente, Fábio, o cartaz alusivo, tá aí ó, 31 de março, dia nacional da nutrição e da saúde, ou melhor, da saúde e da nutrição. Essa data faz parte do calendário oficial do Ministério da Saúde e tem como objetivo principal conscientizar a população sobre a importância da saúde e também da boa alimentação. Esse dia é escolhido para que as pessoas possam pensar na sua própria saúde e também nos seus hábitos alimentares. Ok? Diz aí que nós somos aquilo que comemos, né? Bom, quero parabenizar você de casa, que faz aniversário hoje, dia 31 de março. Ok? Fábio, quem faz aniversário hoje, que signo que é? Você que manja tudo sob horóscopo. Arias, é isso? Tem certeza disso? Então, você, ariano, você que faz aniversário hoje, dia 31 de março, saúde, paz, alegria e muita prosperidade aí na sua vida. Agora aqui na tela do Boa Tarde Curitiba, alguns famosos que também fazem aniversário na mesma data que você. Um deles é o ator e comediante brasileiro, ele que tem várias facetas, criador de muitos personagens. Eu estou falando do Rodrigo Santana. Tá aí, esse moço na tela e alguns dos seus personagens irreverentes. Rodrigo Santana completa hoje 35 anos, ele que nasceu no Rio de Janeiro. Também faz aniversário hoje, aqui na tela, a foto de Evan McGregor. Evan McGregor, ele que é um ator britânico. Esse moço aí, nascido na Escócia, e ele foi considerado uma das melhores estrelas de cinema em 1997, segundo a revista Empire. Esse moço completa hoje 45 anos. Quem faz aniversário hoje também é o Richard Chamberlain. Cadê a foto do Chamberlain aí na tela? Tá aí, né? Esse jovem aí completa hoje 82 anos. Richard Chamberlain, premiado ator norte-americano, também fazendo aniversário hoje. Vamos aos destaques? Faixa de ônibus exclusiva. Mais uma faixa de ônibus exclusiva em Curitiba. Veja a imagem aí. Esta é a quarta faixa exclusiva para ônibus em Curitiba. E foi inaugurada hoje, quinta-feira, dia 31 pela manhã. Agora, os coletivos também têm a preferência na rua Conselheiro Laurindo. O trecho de quase dois quilômetros começa ali no Prado Velho, no cruzamento com a rua Chile, e se estende até a Travessa Itararé, ali na região central. Acesso ali ao terminal do Guadalupe. E, de acordo com a prefeitura, 15 linhas de ônibus passam por esta rua. São aproximadamente 50 mil passageiros que circulam pela Conselheiro Laurindo todos os dias. Qual é o objetivo? Velocidade. Aumentar a velocidade dos ônibus, né? Que terão maior liberdade de tráfego e, consequentemente, o passageiro chega mais rápido ao seu destino. Ok, gente? E o UFC 198 está desembarcando em Curitiba e vai ser na Arena da Baixada. Agora, o que chama a atenção dos investigadores são os preços. Inicialmente, os valores que foram ofertados, primeiramente, para os sócios do Atlético, né? Eram valores relativamente baixos. Coloca aí na tela, por gentileza, está aí, né? Uma imagem panorâmica ali para a pessoa escolher aonde que ela quer comprar a sua cadeira. Então, olha só, a Polícia Civil está investigando a venda ilegal de ingressos para a UFC 198, que acontece aqui em Curitiba. Na internet, em redes sociais ou em sites classificados, as entradas são encontradas por preços muito superiores ao que foram pagos. Há, por exemplo, tickets que são revendidos por um valor cinco vezes maior. Na pré-venda, os sócios, os torcedores do Atlético Paranaense e assinantes do Canal Combate tiveram direito a comprar seis entradas inteiras e duas meias. Na venda ao público, em geral, que começou ontem, o número de ingressos caiu para apenas quatro. Em sites especializados, na revenda de ingressos para grandes eventos, algumas entradas chegam a custar 20 mil reais. Meu Deus, hein? Bom, na venda oficial, os valores variam de 69 até 5 mil reais, isso no oficial. Atenção, hein? O Estatuto do Torcedor prevê o quê? Prevê multa e prisão que pode variar de um a dois anos a quem vender ingressos de evento esportivo por preço superior ao estampado no bilhete. O delegado Guilherme Rangel, da Delegacia de Crimes contra a Economia Popular e Proteção ao Consumidor, diz que vários anunciantes já foram identificados e podem ser punidos com a prisão de até dois anos. O cambista também. O cambista pode ser enquadrado na Lei de Economia Popular. A orientação é para que casos de venda irregulares sejam denunciados à Delegacia do Consumidor. Que coisa, né? Exploração, né? Mas tem gente que paga. Se alguém vende a 20 mil, é porque alguém paga a 20 mil. Mas, enfim. No programa de hoje tem o nosso quadro Conheça os Seus Direitos, com a participação do advogado especialista em direitos de família, Dr. Rodrigo Camargo, e ele vai nos contar que houve recentemente uma mudança para aqueles que pagam a pensão de alimentos. É, e segundo o que o Dr. Rodrigo estava me contando aqui nos bastidores, a coisa está petando, hein? Então, daqui a pouco o Dr. Rodrigo vai nos contar quais foram as mudanças para quem deve pagar a pensão de alimentos. Existe uma técnica, uma técnica de origem havaiana, chamada oponopo. Essa técnica visa o quê? A felicidade, a saúde e o bem-estar. Em síntese, afastar os pensamentos negativos que afligem a mente do ser humano. E eu vou conversar com dois representantes desta técnica, o Marco Giannichini Fernandes e a Márcia Mendes, que vão nos contar um pouco mais do oponopo. Qual é a origem, quem é o criador, quais são os benefícios, quem pode praticar, como que é, aonde vai ser. Então, daqui a pouco nós vamos falar, então, dessa técnica chamada oponopo. E aqui conosco já está esse rapaz aqui, representando a Unitec. E ele vai nos contar, o Eider Assis, o Eider Assis representando a Unitec, vai falar para a gente agora sobre cursos profissionalizantes. Em síntese, em épocas de crise, de recessão, onde os empregos ficam mais escassos, quem não se profissionaliza está fora do mercado de trabalho. Concorda comigo? Ah, mas eu faço qualquer coisa. Não existe qualquer coisa. Se você abre um classificado, está lá. Preciso disso, daquilo, aquele outro. E até mesmo quando a pessoa vai disputar uma vaga de emprego, sai na frente quem? Quem apresenta um diploma. Sou especializado nisso aqui. Então, é isso que nós vamos conversar hoje com o Eider, da Unitec, sobre cursos profissionalizantes. É isso, Eider? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, obrigado. E é mais ou menos isso, né? Ou a pessoa está dentro ou está fora. Quem não tem um curso hoje realmente específico, fica mais difícil, né, Eider? Exatamente. Como você falou, um ponto bem importante é justamente esse, né? Muitas vezes se falam que um curso técnico é a forma mais rápida de ingressar no mercado de trabalho. Além disso, é um outro ponto que a gente sempre ressalta também, que é uma forma também de o profissional estar se destacando quem já está dentro do mercado de trabalho, né? Então, são dois pontos muito fortes para quem quer realizar um curso técnico. Não estou empregado, quero entrar no mercado de trabalho. O curso técnico, ele vai ter uma duração de um ano e meio, dois anos de duração. É uma forma bem rápida de você estar ingressando no mercado de trabalho. Outra forma que ocorre muito para profissionais que já estão no mercado de trabalho, já tem o trabalho, por que fazer um curso técnico? Justamente para isso, para estar podendo se destacar, conseguir, de repente, uma promoção dentro da sua empresa. Às vezes, como você falou, a pessoa até tem o conhecimento prático, mas se você não tiver a certificação, se você não tiver o diploma, como você comentou, infelizmente, você não vai passar num processo seletivo ou você não vai conseguir concorrer a uma vaga de promoção, por exemplo, dentro de uma empresa. Então, é algo bem importante. O profissional de hoje em dia está se capacitando para estar competindo dentro do mercado de trabalho. E o empregador está de olho no funcionário que para no tempo, né? Exatamente. Aquele que está bom aqui, né? Pelo contrário, as empresas até optam e gostam quando um determinado funcionário está buscando conhecimento, experiência, especialização. É isso que acontece, não é? Exatamente. E esse é outro fator que você falou também. Estamos em um momento de crise. Sendo assim, quando você vai participar de um processo de seleção, o número de concorrentes por vaga é muito maior, né? Então, com certeza, vai ser selecionado aquele que tem um diferencial, que tem uma escolaridade mais avançada ou que tem um curso técnico propriamente dito, né? Perfeito. A tua empresa, Unitec, então, oferta cursos profissionalizantes na área técnica. Técnicos e profissionalizantes. Cursos técnicos são reconhecidos pela Secretaria Estadual de Educação, né? Que tem média quanto de duração? De um ano, temos curso de um ano até dois anos e meio de duração, tá? Faz um elenco pra gente, quais são os cursos técnicos que vocês estão ofertando? Carro-chefe da escola são cursos na área da saúde, tá? Então, o curso com maior demanda na escola é o técnico em enfermagem, tá? É um curso com bastante procura, ele é ofertado nos três turnos, pode ser feito no turno da manhã, no turno da tarde, noite, com aula somente aos sábados, tá? Esse é o técnico? Técnico em enfermagem. Qual que é a duração? Dois anos. Dois anos durante a semana, dois anos e meio com aula somente aos sábados, tá? Matrículas sempre abertas na escola, tá? Turma sempre iniciando a cada início de semestre. Temos também, daí, na parte mais empresarial, administração, contabilidade, o técnico em segurança do trabalho é um curso bastante procurado hoje em dia, muita demanda de trabalho na área, né? Poucos profissionais formados. Esse profissional diz a lei que há empresas acima de 100 funcionários tem que ter um técnico em segurança do trabalho, não é isso? Exatamente. Algumas até acima de 50 funcionários, depende do grau de risco da empresa, né? A empresa com grau de risco 4, por exemplo, a partir de 50 funcionários, ela já tem que ter técnico em segurança do trabalho. Então, é uma demanda de mercado bem grande atualmente, né? Muitas empresas precisam ter esse funcionário por legislação e não tem profissional formado o suficiente para estar atuando no mercado de trabalho, né? Então, é um curso com bastante demanda também na escola. Qual outro aí? Técnico em nutrição é um curso novo, primeira turma iniciando agora em maio, tá? Então, curso com 16 meses de duração, técnico em nutrição e dietética. Porque até então, nutrição é um curso superior, também tem a opção do curso superior, né? Exatamente. Esse é outro ponto que é bastante interessante de se observar. Alguns cursos, ele tem a opção de você fazer a graduação ou fazer o técnico, né? A gente comenta bastante, assim, um relato que uma coordenadora nossa trouxe uma vez, que é bem interessante, que quando ela foi fazer o curso dela, ela é graduada em enfermagem, ela optou direto por fazer a graduação. E ela se sentiu bastante prejudicada porque não conseguiu acompanhar o andamento da turma, tá? A graduação, ela é bem mais puxada. Ela disse que se pudesse fazer novamente, ela faria primeiro um técnico em enfermagem para ter uma base, para se inserir no mercado primeiro, para depois partir para a graduação e complementar, né? E é um, claro, cada um sabe o que é da sua vida, mas é uma opção para quem busca uma profissão e rapidamente, após concluir, ele já fica inserido no mercado de trabalho e aí sim ele tem como bancar futuramente um curso superior. Exatamente. Eu acho que deve acontecer muito isso na prática. Bastante, bastante. Até, inclusive, acontece muito também para os jovens que já estão pensando já na frente, na sua carreira, né? Estão concluindo o ensino médio e já ingressam no curso técnico também, né? Para não perder tempo. Você estuda meio período, estuda de manhã, então o jovem que já está pensando que quando terminar o ensino médio ele vai ter que procurar uma profissão, ele pode, junto com o ensino médio, já estar fazendo um curso técnico. Para quando terminar o ensino médio, já ter um curso técnico também. Quem está realizando um curso técnico, ele já pode buscar um estágio em alguma empresa? Existe essa busca das empresas aos estudantes? Com certeza. Alguns cursos, eles até fazem parte da grade curricular, o estágio curricular propriamente dito. Então, a escola, ela vai encaminhar os jovens para fazerem as aulas práticas dentro de estágios, né? Empresas, hospitais conveniados, para já estar fazendo a realização desses estágios. Fora isso, a escola também tem convênio com centrais de estágio para os alunos também estarem já ingressando dentro do curso técnico, já começando no mercado de trabalho. Acontece bastante. O curso acontece de quando é que inicia? Em que período do ano? Então, geralmente nos inícios de semestre tem turmas abertas. Cursos com maior demanda a gente abre com mais frequência. Por exemplo, no caso técnico em enfermagem, turmas em maio, nutrição, turmas em maio. As demais turmas começando em agosto também já com matrículas abertas. E os cursos de especialização? Aperfeiçoamento? Exatamente. A gente tem, os cursos técnicos também tem essa opção, né? De você, depois de ter concluído, poder fazer uma especialização, que é como a gente estava comentando, um currículo que se destaca ainda mais. No caso do enfermagem, por exemplo, o aluno que termina o técnico em enfermagem pode estar fazendo uma especialização em enfermagem do trabalho, que é uma demanda bastante grande. É um trabalho parecido com o do segurança do trabalho. Então, é uma especialização que hoje em dia tem muito pouco no mercado de trabalho também, sendo bastante procurada. Os técnicos em segurança do trabalho, quando concluído o curso, pode estar fazendo especializações em auditorias também, que é bastante procurado hoje em dia. Para fazer auditoria em empresa tem que ter essa especialização, né? Então, essa é uma forma também de você estar se destacando o seu currículo para ingressar no mercado de trabalho. O Eide, conta para a gente aí qual que é o pré-requisito para fazer um curso técnico. Curso técnico, o pré-requisito dele é ter o ensino médio completo ou cursando, né? O antigo segundo grau, né? O antigo segundo grau, exatamente. É isso? Faixa etária, não? Faixa etária, a partir dos 16 anos, pode estar começando também. Como é que é o ingresso? Não existe uma prova, né? Não, não tem vestibular, é mediante inscrição. Então, tendo vagas nas turmas, é só fazer a matrícula na escola, pode estar iniciando nas próximas turmas. Qual que é o site lá da Unitec? Para quem quiser mais informações. Unitecpr.com.br Unitecpr.com.br Joy, Eide, obrigado pela sua vinda aqui, viu? Imagina, obrigado a você. Importante, né? Se profissionalizar, é importante. Você escolhe a profissão, tem que fazer algo por você, porque o tempo passa para todo mundo. Ah, mas que preguiça, vou ficar em casa. Passa da mesma maneira. Se estiver estudando amanhã ou depois, vai dizer, puxa, que bom, viu? Tenha a minha profissão. Gente, nós vamos chamar um breve intervalo comercial. Na volta, vamos falar sobre direito de família. Já voltamos em um minuto.